Se vocês ainda não sabiam, o FBI possui uma divisão para decifrar códigos. E o caso de hoje está presente nessa divisão como um dos que eles nunca conseguiram solucionar. Mas como um código pode ser tão impossível a ponto dos melhores especialistas do FBI não conseguirem decifrar? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro, misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos três vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E bora para a história! No dia 30 de junho de 1999, uma mulher estava dirigindo pela rodovia 367, que fica no Missouri. Ao olhar pela janela, ela notou algo estranho no meio do milharal. Já fazia algum tempo que ela estava passando por milharais na estrada. E a paisagem era sempre a mesma. Mas naquele local parecia ter algo diferente. Tão diferente a ponto da curiosidade dela falar mais alto e ela fazer questão de parar no acostamento para dar uma checada. Mas assim que ela foi chegando mais perto, ela ficou chocada e horrorizada ao encontrar o corpo de um homem. O corpo dele já estava muito decomposto. Ele usava uma calça jeans que parecia meio esfarrapada e uma camiseta branca manchada. O estado de decomposição era tão alto que a carne das mãos dele apodreceu. Isso fez com que as pontas dos dedos se separassem da mão e ficassem descansando nas folhagens em volta. Esse local onde o corpo foi descoberto já tinha ganhado notoriedade um tempo atrás como se fosse um lixão para assassinos. Vários corpos eram desovados ali. Então quando a polícia foi chamada para mais um corpo, eles não ficaram surpresos. A polícia conseguiu identificar aquele homem como sendo o Rick McCormick, de 41 anos. Isso só foi possível pela análise das impressões digitais dele. Sim, dos dedos que tinham sido praticamente decepados. Só que a causa da morte era muito difícil de descobrir, porque o corpo estava muito decomposto. O Rick tinha alguns problemas crônicos de coração que afetavam muito a saúde dele. Ele, inclusive, recebia benefícios por invalidez e estava desempregado. Naquele momento, ele estava solteiro e teve quatro filhos ao longo da vida. Só que a descoberta do corpo dele naquele local levantou muitas questões para os investigadores. Isso porque o Rick morava a 24 quilômetros de distância daquele milharal e ele não sabia dirigir. Foi aí que começou a suspeita de que talvez ele fosse vítima de um homicídio. Olhando o corpo, também tinha uma possibilidade dele ter um ferimento na cabeça, apesar de nunca confirmado. E isso só aumentou as suspeitas. Apesar deles terem as suspeitas de um homicídio, os policiais também não podiam descartar a possibilidade dele ter morrido por conta das condições pré-existentes que ele já tinha. E a gente sabe um pouquinho sobre a vida dele. O Rick não teve uma vida muito fácil e, em alguns momentos, teve problemas com a lei. A família sempre sentiu que ele era diferente e, de acordo com a mãe dele, ele era retardado. Eu sei que essa é uma palavra que a gente não deve usar, mas eu só tô repetindo o que ela falou em entrevistas. Ainda mais pra aquela época, era o termo que ela decidiu utilizar pra se referir ao filho. Ou seja, eles achavam que ele sofria de alguma doença mental. Ele não parecia muito como as crianças que ele tinha crescido em volta. Mas os pais também nunca se preocuparam em tentar fazer um diagnóstico com algum profissional. O Rick abandonou o ensino médio, ele nunca se casou e ele tentou manter empregos com salário mínimo. E aí ele teve todos esses desentendimentos com a polícia, que sempre acabavam como contravenções. Até o momento em que ele teve um relacionamento com uma garota menor de idade. Ela tinha 14 anos e os dois tiveram dois filhos. Quando a polícia tomou conhecimento desse fato, ele foi preso. Depois que ele foi solto da prisão, ele pegou alguns empregos um tanto quanto suspeitos. Primeiro, ele trabalhou em um posto de gasolina em que os donos não tinham um histórico muito legal. Eles eram conhecidos por ser bem violentos. Enquanto ele trabalhava de frentista no posto, o chefe dele mandava ele fazer viagens suspeitas pra Flórida. Virava e mexia, ele ia pra lá e acredita-se que era pra atividades ilegais, principalmente pra tráfico de drogas. Depois de uma dessas viagens, em junho de 1999, a tia e a namorada do Rick disseram que ele voltou meio paranoico, com um comportamento meio suspeito. Entre os dias 22 e 25 de junho, ele foi pro hospital diversas vezes. Ele chegava no pronto-socorro reclamando de dores no peito e de falta de ar. E aí, todas as vezes que ele ia, os médicos examinavam ele, faziam todos os procedimentos necessários pra tentar descobrir o que tava causando aquelas dores e a falta de ar, mas eles nunca encontravam nada. Ou então, se encontravam, eles mandavam o Rick embora com algum remédio e tava tudo certo. Só que em uma das noites, em específico, ele começou a brigar com os enfermeiros e com os médicos do hospital pra pedir que mantivessem ele ali durante a noite. Ele tentou fazer o possível pra que ele pudesse ficar internado na noite. Mas os médicos não tinham porquê e não tinham como deixar ele ali. Tinham outras pessoas com questões mais urgentes que precisavam do lugar dele. Uma das enfermeiras, inclusive, até encontrou o Rick sentado na maca por um tempo, fingindo que tava mexendo em algumas coisas. Parecia que ele tava querendo ganhar tempo antes de sair do hospital. Ele foi visto pela última vez no dia 27 de junho, ou seja, dois dias depois dele tentar se internar no hospital. E ele tava no posto de gasolina em que ele trabalhava. Foi aí que ele desapareceu. Nos três dias que se seguiram, ninguém procurou pelo Rick. Ninguém foi até a polícia pra falar que ele tinha desaparecido. Parecia que ninguém tinha sentido falta dele. Foi aí que o corpo dele foi encontrado. O médico legista não conseguiu determinar qual foi a causa da morte. E também nem determinar se tinha sinal de atividade criminosa ou não. Como consequência, eles disseram que o Rick tinha morrido de causas naturais. Mas tinham várias circunstâncias suspeitas e incomuns. Por exemplo, como que o corpo dele tava tão decomposto assim em três dias? Não fazia sentido. Parecia que talvez, se alguém o matou, talvez tivesse o matado dentro de algum lugar, onde ele ficou em um ambiente mais quente. Isso acelerou o processo de decomposição e depois ele teria sido jogado no milharal. Mas os investigadores, em uma pesquisa, não conseguiram encontrar ninguém que tivesse algum rancor do Rick ou algum motivo pra matá-lo. E esse caso foi ignorado por muitos anos. Parecia, pro público, que o FBI tava escondendo alguma coisa. Afinal, eles tinham suspeitas de que o crime tinha acontecido, mas ao mesmo tempo eles deram como causas naturais. Ninguém tava investigando? Ninguém tava preocupado? Foi só em março de 2011 que o público ficou sabendo uma informação extra. O FBI revelou que ele tinha, sim, sido assassinado. Pra aumentar o mistério, duas notas criptografadas foram encontradas nos bolsos das roupas dele. Durante todo esse período de mais ou menos 10 anos, o FBI tentou decifrar essas cartas. Só que eles não tiveram sucesso algum. E quando eles revelaram essa informação pro público, eles disseram o seguinte. Em 30 de junho de 1999, o corpo de Rick McCormick, de 41 anos, foi encontrado assassinado e descartado em um campo pelos oficiais. As únicas pistas na investigação do homicídio foram as duas notas criptografadas encontradas nos bolsos da vítima. Essas notas tinham mais de 30 linhas de material codificado, usando uma mistura de letras, números, travessões e parênteses. E os investigadores suspeitavam que as notas tinham sido escritas três dias antes da morte dele. Quando os investigadores tomaram conhecimento desses códigos, eles entraram em contato com a família do Rick pra tentar entender se seria possível que ele tivesse escrito aquilo. Os familiares falaram que era praticamente impossível. O Rick mal sabia ler e escrever muito menos. Apesar deles também dizerem que ele tinha o costume de inventar histórias quando ele era mais novo. E essa informação foi um pouco controversa. Quando o FBI divulgou pro público que provavelmente quem escreveu foi o Rick, porque ele tinha o costume de fazer isso ao longo da vida, os familiares vieram à frente e falaram não, a gente nunca disse isso, eles estão distorcendo as nossas palavras, ele nunca escreveria algo assim. Essas notas foram analisadas pela Unidade de Criptoanálise e Registros de Extorção do FBI e pela American Cryptogram Association. Os dois são órgãos muito renomados pra fazer esse tipo de análise e eles não conseguiram decifrar. A família também não conseguiu entender o que aquilo significava. E aí vocês podem estar se perguntando, tá, mas quem disse que não é só várias letras e números aleatórios? Como eles sabem que realmente tinha uma mensagem ali? Então, na verdade, pela análise desses criptógrafos, que eu acho que é assim que fala, dava pra ver que tinha um sentido naquele código. Por exemplo, tinha vários E's pela nota, o que poderia significar um espaço, e também tinham outros números ali repetidos que fariam, sim, sentido de serem um código. Em 2011, quando eles finalmente decidiram que eles não iam conseguir decifrar e que eles estavam sem saída, eles decidiram divulgar em um site pra que o público tivesse acesso e, de repente, alguém conseguisse descobrir o que aquilo falava. Eles também apelaram pro público caso alguém tivesse outra nota parecida com a do Rick e soubesse o que estava escrito pra que eles pudessem usar pra comparação. Eles disseram, inclusive, que se aquele código fosse só uma lista de compras ou uma carta de amor, ainda assim, eles estavam muito curiosos pra saber o que significava, porque era realmente muito difícil eles não conseguirem decifrar. Inclusive, esse código foi comparado com as cartas do Zodíaco e também com o do Homem de Somerton, os dois casos que já estão aqui no canal. O Dan Olson, que é chefe da unidade de criptografia, disse o seguinte, não acontece com frequência que tenhamos uma cifra não resolvida desse tamanho e significado. Os personagens não são aleatórios. Existem muitos E's, por exemplo, que poderiam ter usado como espaçadores. Existem muitas características que sugerem que isso poderia ser resolvido em muitos padrões. O problema é que não sabemos por que isso não tem solução. Como o FBI explica, dentro do site deles, pra você decifrar um código, você tem que passar por quatro etapas. A primeira, determinar o idioma. A segunda, o sistema. Depois, a chave. E, por fim, reconstruir o texto. Com as notas do Rick, eles só conseguiram chegar no segundo passo. E eles também acreditam veementemente que naquela nota está escrito algo, alguma pista, ou até mesmo o nome do assassino do Rick. Então, é muito importante que esse código seja decifrado. E, hoje, vocês também podem tentar decifrar o código. Ele está postado em uma página do FBI, que eu vou deixar o link na descrição. Apesar da morte do Rick estar sem solução até hoje, a polícia investigou, sim, alguns suspeitos. Primeiro, o antigo chefe dele, que, como eu falei, era conhecido por ser violento. A polícia também ouviu, em dezembro de 1999, que um traficante local tinha assassinado um homem. E esse homem trabalhava no mesmo posto de gasolina que o Rick. Apesar deles ficarem vigiando os dois homens e tentarem acessar câmeras de segurança e coisas do tipo, eles não encontraram nada que ligasse os dois a um assassinato. Eu acredito que, muito provavelmente, ele tenha se envolvido em atividades ilegais por causa do lugar onde ele trabalhava e deu ruim em algum momento e decidiram matá-lo. Muitas pessoas, desde 2011, tentam decifrar o código e o site está cheio de teorias. Algumas pessoas teorizam que as notas podem ter informações sobre uma série de coisas, incluindo registros de apostas, transações de drogas, endereços e até mesmo direções. A polícia chegou até a pensar que talvez aquela fosse a forma do Rick ficar anotando as consultas médicas que ele tinha ou até mesmo nomes de remédios que ele precisava tomar. Mas esse caso ainda é um mistério. Então comentem aí o que vocês acharam, se vocês vão tentar decifrar esse código e até a próxima.